Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a boneca assombrada, vocês gostam de mim? Não, esse canal não é seu. Oi gente, eu sou a Wendy. Oi pessoal, meu nome é Gabriel. Tudo bem com vocês? Bom, vocês já devem conhecer esse lugar aqui e pra quem não conhece ainda é a casa dos vilões. Sim. Aqui é o que, amor? Aqui é a Floresta Encantada, pessoal. Sim, e também a entrada para a Mansão dos Vilões. E o que a gente vai fazer hoje aqui, Gabriel? Como vocês sabem, no último vídeo a gente pediu pra vocês comentarem o que a gente faz com essa boneca, que ela assombrou a gente no último episódio. Ela fez coisas sobrenaturais, assustou bastante a gente, né amor? Sim, e nós queremos nos livrar dela, mas não sabíamos como. Então, vocês deram a ideia da gente dar a boneca para os vilões. Só que, amor, a gente tem um problema. Qual é ele? A gente não sabe onde que os vilões estão. Então, nós temos que procurar os vilões pra poder entregar a boneca. Porque a gente não pode deixar a boneca aqui, né, solta. Não mesmo, e eu tô com um pouco de medo deles não aceitarem a boneca e a gente ter que voltar com ela, embora. Será que a gente consegue falar com os vilões e eles não atacarem a gente? Amor, eu não sei, mas a gente vai ter que tentar. E pra trazer ela aqui, nós tampamos o olho dela pra ela não ver o caminho. Agora ela tá vendo. Agora ela tá vendo, mas ela não pode, ela não vai conseguir voltar atrás da gente. Eu acredito. Isso por a gente ter tampado o olho dela. E agora nós precisamos procurar os vilões. Porque a gente não pode simplesmente largar a boneca aqui e deixar ela aqui. Porque eles não vão ver, não vão pegar ela, né amor? A gente precisa saber qual que seria o lugar mais provável deles estarem agora, nesse horário. Bom, eu acho que nós temos que começar a procurar pelos lugares que nós já vimos os vilões. Sim. Primeiro, eu gostaria de ir lá na cela. Sempre tem algum vilão lá ou por perto. Eu acho que seria ótimo a gente procurar lá e até deixar a boneca lá se algum vilão tiver. Boa ideia. Vamos lá então? Vamos lá, vamos lá. Gente, quando nós estamos aqui, parece que os vilões ficam sempre escondidos. Mas eu sempre tenho a sensação de que tem alguém nos observando. Não sei, é uma sensação muito estranha. Até agora ainda não apareceu nenhum vilão por aqui, gente. Pessoal, eu tô olhando pra trás aqui, ver se tem alguma coisa, algum vilão. Eu também, mas não sei, eles ficam escondidos. Só quando a gente realmente chega perto do esconderijo deles que eles aparecem. Nós já estamos chegando perto das celas, gente. Amor, será que tem algum vilão lá? Eu espero que esteja, que daí a gente já tenta conversar, já deixa essa boneca e já vamos embora logo. Eu não vejo a hora de deixar de me livrar dessa boneca. Na verdade, eu não quero que tenha um vilão lá na cela, porque pode ser que já que a gente tá na cela e o vilão tá lá, aí ele vai e prende a gente. É verdade, eles podem prender a gente. Mas vamos lá, vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar, vamos tentar conversar com eles. Qualquer coisa, a gente foge. Sim, qualquer coisa, a gente sai correndo, gritando. Olha, pessoal, já chegamos aqui. As celas estão ali, ó, gente. É bem aqui nessa entradinha. Gabriel, cadê os portões das celas? Gente, eu vou virar pra vocês verem. Olha só, aqui são as duas telas e tiraram os portões que fecham. Será que os vilões não vão mais usar aqui, Gabriel? Pode ser que eles brigaram e acabou destruindo tudo aqui. Cuidado, gente, cuidado. Olha, era pra ser... Tem algum vilão aí, Gabriel? Era pra ter um vilão aqui. Ou ali, né? Aqui não tem nada. Vem cá, vem lá. Mora, eu não quero entrar aí dentro. E se eles voltarem e prender a gente? Olha só, tem várias coisas quebradas. Nossa, eles quebraram tudo. O que que eles estão fazendo aqui, será? Eu não sei. Eu vou entrar ali pra ver se tem alguma coisa. Daí a câmera pra eu mostrar pra eles. Você vai ficar aí? Você vai ficar aí? Eu vou ficar aqui. Tá, cuidado. Se algum vilão aparecer, eu vou gritar e você vem correndo. Você quer que eu fique com a boneca? Não, amor. Eu vou lá com a boneca junto, porque se eu achar um vilão, eu já deixo ela lá. Toma cuidado, Gabriel. Essa boneca a gente não pode confiar. Tá. Olha pra cima, fica olhando lá pro portão, porque os vilões, eles costumam estar na piscina também. Tá bom. Ó, gente, eu vou entrar aqui. Aqui é muito perigoso, pessoal. É muito escuro aqui. Eu tô com muito medo. Calma aí, amor. Eu vou entrar mais pra frente ali. Gente, olha isso aqui, pessoal. É muito escuro. Eu tô com medo de ter bicho. Eu ainda tô de chinelo aqui. Ferrou. Deixa eu me pegar. Eu estou ferrado. Ó, pessoal. Pelo que eu tô vendo, não tem nenhum vilão aqui. Eu acho que a gente tem que ir pro próximo lugar. Não tem nenhum vilão adentro, amor? Nenhum, amor. Então vamos procurar em outro lugar, né? Qual que seria o próximo lugar? Será que nas piscinas eles vão estar? Eu acho que não. Vamos lá procurar. Vamos lá, vem. Porque no canal Diário da Gêmeas a gente vê bastante que eles acham eles lá, né? Sim. E eles sempre estão por aqui. É muito estranho eles não estarem aqui hoje. Tem uma entrada secreta ali em cima. Aí a gente vai lá, então. Então vamos. Vamos, 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 vamos. Vem, rápido. Me espera, me espera. Nós precisamos pular aqui. Você consegue pular aí? Eu não sei, eu tô com medo. Mas eu vou tentar. Tá, boa. Você consegue, amor. Você consegue. Consegui. Vem, a sua vez. Toma a boneca, toma a boneca. Será que eu consigo passar? Você consegue, eu consegui. Vem, amor, rápido. Isso, conseguimos. Normalmente eles vêm aqui, mas não tem nada aqui. Deixa eu ver. Eles ficam nesses beijos. Ó, pessoal, é muito grande essas piscinas aqui. É muito grande. Cuidado, hein, pra você não cair aí. Não, não vou cair. Pode ter, pode ficar tranquilo, amor. Vilões, vilões, aparecem. Estamos aqui. Quando é pra eles aparecerem, eles não aparecem. Sim, às vezes a gente vem aqui e fica quietinho e eles simplesmente aparecem. E hoje que a gente tá fazendo o maior barulho, eles não tão vindo. Sim, ó, tem aquelas piscinas de lá. Vamos pra lá pra ver se tem. Será que a loira do banheiro tá aqui? Se a gente gritar a loira do banheiro, ela não aparece, amor? Eu vou gritar ela. Grita, grita. Vamos tentar. Loira do banheiro, loira do banheiro, eu preciso falar com você. Cadê você, loira do banheiro? É, amor, eu acho que ela não vai aparecer não. Eu acho que ninguém quer aparecer hoje. Vamos procurar pra lá, então. Vamos. Já que eles não vão vir até a gente, a gente vai atrás deles. Vamos atrás deles, amor. Pessoal, vocês acham que a gente tá fazendo a coisa certa e ir atrás dos vilões? Eu acho que a gente tá brincando com o perigo. Eu também acho, mas eu prefiro ir atrás dos vilões e dar essa boneca do que continuar com essa boneca com a gente. É, é melhor ir atrás do perigo do que ter o perigo na nossa casa, né, amor? Sim. E tá me fazendo muito mal continuar com essa boneca lá. Eu tô com muito medo dela com a gente. Então vamos, então vamos. Vamos. Corre, corre, corre. Rápido, Gabriel, vem. Pessoal, tá quase escurecendo. Já é tarde. A gente não pode ficar aqui muito mais tempo. Ali, ó, aquela piscina ali. Eles nem aparecem nesse horário. Por que que eles não estão aparecendo? Não faço a mínima ideia. Eles devem estar bolando algum plano. Será que eles estão com medo da boneca? Eles aparecem nessas piscinas. Por enquanto não tem nada. O último lugar que nos resta é a arquibancada e a entrada da Floresta Encantada. Se a gente for direto na entrada da Floresta Encantada. Como a arquibancada é perto aqui, pessoal, é bem ali, eu acho que vale a pena a gente A gente dá uma passada lá só pra conferir, ter a certeza, né? Risada. É, amor. Nós temos o segredo do Risada. Ele podia ajudar a gente. Risada, a gente sabe se o segredo aparece. Risada e loira, se vocês não apareceram, eu vou contar o seu segredo pra todo mundo. Vocês têm uma dívida com a gente. Amor, não vai aparecer. Então vamos pra arquibancada. Vamos, vamos. Rápido, antes que escureça e que aqui fique tudo escuro. Vamos, vamos, vamos. Rápido, Gabriel, vem. Vocês não vão acreditar. Nós estávamos indo pra arquibancada. A arquibancada tá aqui, pessoal. A gente tava bem perto dela. A gente ia lá, mas a gente decidiu não ir mais. Por quê, amor? Porque nós vimos uma movimentação estranha lá na Floresta Encantada. Sim. E daqui, nós nunca tínhamos percebido no que a gente acabou de encontrar agora. Eu vou mostrar pra vocês uma parte da mansão dos vilões. A gente não tem certeza se realmente é. Mas como a loira tinha falado que a mansão dos vilões era entrando lá dentro e era uma mansão, nós vimos um pedaço dela e a gente acredita que realmente seja a mansão, gente. Olha, pessoal. Ali está a parte da mansão. Amor, essa mansão deve ser gigante porque a gente consegue ver daqui, pessoal. Muito grande, gente. Nós não tínhamos noção do tamanho que era e nós nunca tínhamos percebido nisso. Sim. Vamos pra lá, então. Pessoal, a gente viu umas movimentações estranhas naqueles matos ali, ó. Com certeza os vilões vão estar por ali. Basta a gente gritar e algum vai aparecer. Sim. Vamos tentar, então, gritar e algum deles aparecer? Sim. Vamos, rápido. Vamos, vamos, vamos lá. Olha, a gente já chegou aqui. E agora, amor, o que a gente vai fazer, amor? Vamos gritar os vilões. Vamos chamar eles. Será que eles vão aparecer? Pessoal, a gente viu pra lá, ó. Aquela movimentação estranha. E olha só que engraçado, sempre que a gente vem aqui perto, a gente não consegue ver a mansão. Sim. Por ser uma floresta encantada, acho que quem passa aqui perto não enxerga nada lá dentro. É um portal, né? Sim. E a gente só conseguiu ver porque foi de longe e a gente viu por cima. Porque é muito grande a mansão, gente. Sim. Então vamos chamar eles. Vilões, vilões, apareçam. Nós estamos aqui, precisamos falar com vocês. Pode ser qualquer um, a gente precisa entregar uma coisa importante pra vocês. É um presente. É um presente? Eu preciso falar que é isso, amor. Tá bom. É um presente, temos um presente. É um presente, é um presente, venham logo. Amor, olha ali, tem um vilão ali. Não fala nada, fica quieto, Gabriel. Gabriel, eu vou falar com ele. É o Coringa, eu nunca tinha visto o Coringa pessoalmente. Oi, Coringa. Eu não estou aqui para fazer mal. Eu tenho um presente para você. Olha só, é essa boneca. Gente, eu estou com medo. Essa boneca é um presente. Vai ser muito boa para vocês. Eu não quero ficar com ela, pois eu não tenho condições de eu ficar com ela. Mas ela vai te dar muito amor e muito carinho para você e para todos os vilões. Toma, por favor, aceite. Amor, e agora? O que eu vou fazer? Ele não está querendo aceitar o presente. E agora? Toma, por favor, aceite. É um presente. Gente, essa é a primeira vez que nos vemos pessoalmente. Ele aceitou. Ai, meu Deus. Tchau, nós vamos embora agora. Gente, o Coringa, ele aceitou o presente, que não é bem um presente. Olha só, gente, ele aceitou a boneca. Eu espero que essa boneca nunca mais volte atrás da gente. Estão indo embora. Amor, a gente conseguiu, ainda bem. Finalmente. Você viu que eu menti para eles e eu falei que era um presente? Será que ele vai ficar bravo depois, quando ele descobrir que ela é mal-assombrada? Por que você não falou para ele que era mal-assombrada? Porque ele não ia aceitar. Imagina se eu falasse para ele, toma, Coringa, uma boneca mal-assombrada. Ele não ia aceitar. Então eu tive que falar para ele que era um presente, que ela era super carinhosa e que ia ser muito bom para ele e para os outros vilões. Boa, você é muito esperto. Pessoal, eu fiquei de cara, eu fiquei paralisado. Eu não conseguia falar nem com o Coringa. Eu estava com muito medo. Eu tenho muito medo do Coringa. Parecia que ele já era pai dela faz muito tempo. Será que tem alguma coisa por trás dessa história? Eu não sei. Mas se vocês estão gostando do vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que estão ficando cada vez mais legais. Sim, pessoal. O vídeo foi esse, a gente já vai ficar por aqui. Missão cumprida, a gente conseguiu fazer o que a gente queria, né amor? Sim, a gente se livrou dessa boneca e agora a gente precisa ir embora antes que ele descubra que ela é mal-assombrada. Vamos embora, Gabriel. Vamos, vamos, vamos. Tchau, 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 pessoal. Tchau, tchau.